E aí DJ Kiki Prod Amor Amor Se choquei da garagem é aquela Ducati corrompo pesado Elas querem colar comigo sabendo que o pai tá com o bolso forrado Uma delas sobe na garupa jogando o cabelo e pindo o rabetal O novinha do cola comigo sabendo que hoje eu tô na condição Se o tempo pra chuva fechar, ande ouve e já mandem buscar Varas gata de luxo na mansão, uma beira a mar Ela convoca as amigas todas envolvidas já cola também Nós temos perfume em porta do carro dos mais caros e dólar também Então vem, então vem, então vem, então vem Só rolé de BM e também de mil e cem Só rolé de BM e também de mil e cem Então vem, então vem, então vem Então vem, só rolé de BM e também de mil e cem Só rolé de BM e também de mil e cem Se choquei da garagem é aquela Ducati corrompo pesado Elas querem colar comigo sabendo que o pai tá com o bolso forrado Uma delas sobe na garupa jogando o cabelo e pindo o rabetal O novinha do cola comigo sabendo que hoje eu tô na condição Se o tempo pra chuva fechar, ande ouve e já mandem buscar Varas gata de luxo na mansão, uma beira a mar Ela convoca as amigas todas envolvidas já cola também Nós temos perfume em porta do carro dos mais caros e dólar também Então vem, então vem, então vem Só rolé de BM e também de mil e cem Só rolé de BM e também de mil e cem Então vem, então vem, então vem, então vem Só rolês de BM e tá bem de mil e cem Só rolês de BM e tá bem de mil e cem Tá pensando que eu vou te procurar Pode esperar e desacreditar pra ver Já te falei, desse jeito não dá Se algo mais não quero ficar com você Terminamos ontem, hoje cê quer voltar Sempre me procura bem na hora cá Estou sendo forte, não vai acontecer Por mais que eu ame você